A pessoa que você gosta, de repente, começa a se fazer muito menos presente na sua vida. E aí vem aquelas desculpas sempre que você tenta conversar ou então marcar o encontro. Depois você manda mensagem ou então faz uma ligação. E aí, ó, é uma eternidade para se responder. E de repente, quando você se dá conta, vocês já se perderam um do outro. Muita gente deve estar passando por isso nesse exato momento. E talvez até você, que está vendo esse vídeo, venha assistir porque está passando por algo parecido. Mas como entender essa situação e o que fazer quando quem você gosta começa a se afastar? Vamos conversar sobre isso? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! A maior parte dos distanciamentos entre pessoas que se gostam acontecem aos poucos. Sabe aquela coisa assim, na ponta dos pés? Quase como se um ladrão invisível fosse roubando algo que o casal nem percebe. Quando vê, já bateram a carteira. São olhos que já não se encontram com tanta frequência, expressões faciais e um tom de voz que começa a revelar mais falta de paciência do que ternura. Uma cumplicidade assim, cada vez mais fraca. Menos gosto por sonhar coisas juntos. Ou até mesmo, simplesmente, ficar lado a lado curtindo uma TV embaixo do edredom é um problema. Você tem que pedir muito pra isso acontecer. Normalmente, a parte do casal que começa a perceber essas ausências físicas e psicológicas, passa a desconfiar de infidelidade. Ou então, pelo menos, que o amor do outro tá acabando, ou então tá enfraquecendo. Aquela coisa... Eu te amo! Ama nada! É o que você pensa, né? Essas são hipóteses possíveis, mas tão longe de serem as únicas. E eu digo isso com quem já tem quase 30 anos de experiência de consultório. Essas hipóteses que eu falei são as certas na minoria dos casos. Então, se fixar nelas e deixar de considerar todas as outras, é um grande erro que pode levar a uma relação que não estava acabando, a dar, de fato, com os burros na água. Então, para, bebê! Para de sempre ficar fixada ou fixada na ideia de que eu tô sendo traído ou então deixando de ser amado ou amada. A outra amplia a visão, porque muitas vezes, ao ligar o afastamento do outro, a traição ou então a falta de amor, você acaba criando brigas que, como eu já falei, vão entornar um caldo que, se seguisse o fluxo normal, nem entornaria. Mas, se não for traição ou amor do outro fraquejando, o que poderia ser motivo para eu sentir esse afastamento por parte do outro? Comece entendendo que a vida de um casal é feita de idas e vindas de desejos, emoções e sentimentos. Ou seja, todos nós, por mais que amemos alguém, viveremos esse sentimento em ondas que vão e vêm. Ora, a maré vai estar, sim, bem cheia, arrebentando na praia. Ora, o mar vai estar bem seco, com uma longa faixa de areia separando você da água que você tanto gosta. Só os mais imaturos acreditam que se pode ficar na maré cheia indefinidamente. A passagem do tempo, as coisas que vocês viveram no dia a dia, a multiplicidade dos nossos afetos, ou seja, quem ele ama não vive apenas amando você. Tem outras ocupações, outros desejos, outros afetos, outros objetivos que nada tem a ver com a relação amorosa de vocês. E isso significa que toda relação amorosa sempre terá altos e baixos. E sim, em períodos de maré baixa, a cumplicidade, a intimidade e a sensualidade do casal funcionam em uma rotação diferente. O erro é, eu repito, concluir muito rapidamente que o outro está se desencantando ou então que está lhe traindo. O que eu quero que você comece a entender é que muitas vezes a parte do casal que sente que algo mudou, começa a ler essa mudança tomando como referência ou experiências antigas que viveu, ou então medos e emoções que guarda no coração. Que tal, ao invés de se levar pela sua subjetividade e por suas aflições novas ou antigas, tentar olhar o afastamento do outro com os olhos da razão? E sabe por que usar a razão neste momento é tão importante? Porque, como eu já disse e vou repetir, às vezes um afastamento momentâneo se transforma em um conflito que põe em risco os próprios alicerces do casal. Por isso, é importante que você que está passando por isso, tente pensar a relação de vocês de forma global, como um todo, e não apenas focando no afastamento específico que você vem sentindo. Ou seja, é preciso colocar esse afastamento em um contexto. Tá, senhor psicólogo, mas como usar a razão nessas horas? Simples, comece percebendo que os distanciamentos entre os casais normalmente tendem a se manifestar em duas áreas. Intimidade sexual e comunicação. Em ambos os casos, o sexo ou a comunicação vai se reduzindo, podendo, em casos assim extremos, chegar a deixar de existir. Ou seja, a ternura e os encontros sexuais, se acontecem, parecem seguir um protocolo, uma mera burocracia. Junto com isso, as confidências e o compartilhamento do dia a dia também começam a ficar cada vez mais raros. Isso, entendido, resista à tentação de acusar ou brigar com o outro. Na verdade, resista até mesmo à tentação de perguntar o que é que está havendo. Oxe, e eu vou fazer o quê? Ficar calado, fazendo papel de besta? Não, bebê. Você vai inverter a sua lógica. Ao invés de perguntar ao outro, comece perguntando a você. O que eu acho que está acontecendo na nossa relação que nós estamos nos distanciando? A ideia é que antes de você entrar no desespero do abandono, você avalie se não andou acontecendo alguma coisa na vida de um dos dois. E o importante é que nem é ter resposta, mas ter questionamentos. Como coisas mais objetivas do que uma traição. Sabe assim, uma pandemia que nos deixou sem vida social, alguma grande mudança inesperada que um dos dois foi vítima, problemas profissionais, preocupações materiais ou de saúde, perda de algum parente, e por aí vai. Você vai ter que fazer sua autoreflexão. Também vale a pena, antes de questionar ou acusar o outro, fazer um levantamento dentro de você mesmo, sobre quais conflitos vocês acabaram jogando para baixo do tapete, e que agora, ó, começa a implodir na forma de um afastamento silencioso. Em outras palavras, por quais crises vocês acham que passaram, mas na verdade não passaram nada e não resolveram coisa nenhuma. Outros pontos que valem a pena você avaliar intimamente são, como é a nossa dinâmica relacional. Nós sabemos mesmo viver como parceiros, ou vivemos como adversários que passam a maior parte do tempo medindo força. O sexo entre vocês, quando estava normal, era realmente bom? Ou sobre esse tema nada se conversava e só se fazia? Isso tudo questionado, aí sim. Você pode se perguntar, será que existem razões objetivas para eu suspeitar de infidelidade? É respondendo a essas perguntas e muitas outras que você vai criar dentro de você mesmo, que você poderá ter uma ideia mais precisa, mas não definitiva nem comprovada, do que pode estar dando origem a isso que você vem sentindo como um afastamento do casal. E quando você tiver feito esse mergulho em você mesmo, todas essas ponderações internas, aí sim, vale a pena buscar o outro e expressar as suas emoções, mas num clima de confiança, livre de qualquer acusação ou suspeita. Para isso, inicie a conversa falando dos seus sentimentos. Tipo, olha, há algum tempo eu tenho a impressão de que algo está errado, eu sinto você distante, preocupado, eu gostaria de conversar sobre isso. Topa a gente bater um papo a esse respeito? Se o outro responder, Imagina, isso é coisa da sua cabeça, não inventa, não está acontecendo coisa nenhuma. Sim, você terá vontade de voar no pescoço da pessoa e estrangulá-la, mas você vai lembrar de mim e vai pensar mentalmente assim, E aí, com muita civilidade, você dirá que entende que podem ser mesmo coisas da sua cabeça, mas que ainda assim você precisa da ajuda do outro para resolver essa sua sensação de que algo não vai bem, e que em um casal, mesmo que um esteja perdendo o juízo, é papel do outro ajudar, estar presente, colaborar, porque vocês vivem uma relação e não uma carreira solo, onde está cada um para um lado. Ou seja, um precisa do outro. Agora, se o outro insistir em se negar a conversar e repetir que não está acontecendo nada, e que você deveria tirar isso da cabeça, Bom, sim, você vai sentir vontade de jogar no outro a coisa mais pesada que tiver ao seu alcance, um jarro, uma cadeira, um martelo, mas você também não fará isso, porque você faz parte da família, nós da questão, e aqui a gente sempre tenta resolver as coisas de outra forma, mas legal. Por isso, você vai ser estratégico ou estratégica e vai recuar, recuar parando de convidar para uma conversa e fazendo perguntas. Que perguntas? Perguntas baseadas naquelas questões, aqueles auto-questionamentos que você se fez antes de procurar o outro para conversar. Então, coloque suas hipóteses. Olha, eu tenho a impressão de que você está preocupado com o seu trabalho, ou com a nossa situação material, ou então eu tenho a impressão de que você anda muito sobrecarregado com alguma coisa. As perguntas, você é quem vai saber quais são, porque a sua auto-reflexão é pessoal e lhe levou às suas próprias hipóteses. O importante é que você comece a colocar os seus questionamentos sem quaisquer julgamentos ou acusações, e sobretudo sem assumir o papel da vítima com frases do tipo Ah, você me faz sofrer tanto! Ou então do perseguidor. É melhor você ter uma boa desculpa. Se você começa a fazer perguntas baseadas nas suas auto-reflexões, de forma interessada e não julgadora, é provável que algum diálogo surja daí. Mesmo que o outro antes estivesse resistente ao início da conversa. E isso dará uma boa chance de que vocês identifiquem a origem do problema e que várias soluções comecem a surgir daí. E como solução, não entenda o afastamento que você vem sentindo desaparecer assim, como uma nuvem de fumaça. Como solução, entenda o outro fazer um balanço das próprias emoções e movimentos dele dentro da relação. Ou então vocês concluírem que uma terapia de casal seria um bom caminho a seguirem. Ou a compreensão que o afastamento fala de um antigo problema que se cristalizou nos vícios da relação. Ou ainda que os termos e acordos da relação precisam ser revistos, já que os desejos ou necessidade de um dos dois ou de ambos mudou com o tempo. Sejam quais forem as soluções e conclusões que vocês forem encontrando para o distanciamento, é fundamental durante esse processo de busca por um acerto mútuo, não dramatizar ou julgar o comportamento do seu parceiro ou da sua parceira. De fato, a distância é sempre um sinal de alerta e deve ser usada para que o casal encontre uma comunicação mais sincera e atenta, para mudar certos comportamentos e hábitos em um conjunto ou então para questionar-se individualmente. Por isso, ao invés de se apavorar quando perceber que quem você ama começa a ficar um pouco distante, considerar a convivência como um espaço vivo onde cada um continua crescendo, se modificando, evoluindo e se transformando na relação é fundamental para um reencontro entre vocês. Pense nisso. Se a pessoa que você ama está se afastando, eu não sei, mas você se afastar de mim, isso definitivamente não vale. Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o teu joinha para mim, isso é muito importante, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Combinado? Tchau, até a próxima!